Olá amigos, estamos retornando nesta sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, o nosso encontro semanal com as informações do esporte amador e profissional da cidade e da região. Estamos recebendo nesta sexta-feira, para nossa satisfação, o secretário de Juventude, esporte, lazer, idoso e criança do município, o Luiz Fernando Nunes, professor Luiz Fernando Nunes, mais conhecido como professor Dida, como passará a ser chamado daqui adiante por nós, com a licença do professor. E a secretaria, a gente vai abreviar para a secretaria de esportes, o nome é muito pomposo, não sei se tem uma sigla ou não, que deixe mais enxuto o nome da secretaria comandada pelo professor Luiz Fernando Nunes. Na segunda parte do programa, logo na abertura, nós faremos uma matéria sobre a equipe de aeromodelismo do Universitário Federal de Santa Maria, com o projeto Carancho. Essa matéria foi feita pelo repórter Felipe Laude. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao jornalista Cleric Iones de Lima, que nos enviou o exemplar do seu livro, Esportes Revisados em Santa Maria, Handball, número 1. E nós, por falta de tempo, não tivemos a oportunidade de comparecer no lançamento que ocorreu na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Obrigado ao Cleric Iones de Lima. Fica aqui o registro, aqui a capa do livro. E também ganhei de presente do professor Dida um material aqui que ele gostaria inicialmente que ele falasse um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores. É uma medalha. O que mais temos aqui? Uma camiseta. É isso? Camiseta belíssima. Futebol de salão, eu participei. Gostaria que o professor Dida, me agradecendo já antecipadamente a sua presença, para a nossa satisfação, que a camiseta aqui, belíssima, mostrando uma parte do Corinthians completamente lotada, né? E esta medalha aqui, eu participei, futebol de salão, a Casme. Então gostaria que o professor explicasse para nós, para os telespectadores, o que que se trata esta promoção, essa iniciativa desse belíssimo trabalho aí, professor. Canjo, sempre um prazer estar contigo e isso aí não é um presente, isso aí é um merecimento, porque nós tivemos uma ideia, do ano passado, de fazer um encontro daquelas pessoas que fizeram o futebol de salão ser forte em Santa Maria, na época, chamado futebol de salão, né? 7'9, 8'9, foram 10 anos muito bons na cidade de Santa Maria. E a gente achou interessante fazer um encontro dessas pessoas e confeccionar também o material para que isso fosse guardado de recordação pelas pessoas que participaram e que fizeram esse futebol de salão. Então tu tivesse uma participação muito importante, acompanhou praticamente todos os jogos, eu sei que na tua região tinha equipes fortes participando e foi um momento, eu acredito, assim, ó, que não só para o esporte de Santa Maria, mas para a comunicação também, né, para o pessoal da área esportiva, foi maravilhoso, os jornais e tu tens algum material já escrito também em relação a esse período e nós achamos por bem fazer um encontro, foi muito legal, nós conseguimos colocar em torno de 150, 170 pessoas em um jantar e todos saíram com uma camiseta, com uma medalha dessas porque eles fizeram parte e isso já nos deixou no compromisso de que agora já estão cobrando, isso foi quase no final do ano, já estão nos cobrando para que nós neste ano façamos e aí sim, aí a gente vai ter que abrir um pouquinho mais até porque isso aí nós fechamos anos 7, 9, 8, 9, foram 10 anos em que eu achei interessante, mas depois disso tiveram algumas equipes com boas participações, o próprio Job, que eu participei em 97, mas aí já era mais o futsal e a gente vai fazer esse evento novamente esse ano até para que nós possamos reverenciar e eu trago isso a ti, né, estava aguardado já a horas que eu tinha que te entregar porque tu fizesse uma participação importante nesse período, então foi muito legal rever pessoas, fazia tempo que a gente não encontrava, foi um momento de muita emoção também, né, nós temos uns registros fotográficos muito legais assim e de muita emoção e ficou aquele compromisso, pessoas que muito tempo não se encontravam, acabaram se encontrando ali, trocando aí hoje e-mail, telefone, face, então ficou muito, muito legal e foi o primeiro de muitos que a gente pretende fazer. Tempos bons aqueles, né, professor? O Corinthians completamente lotado, independente de que rodada fosse. Isso até foi uma das coisas que fez com que a gente colocasse na camiseta a foto do ginásio Corinthians lotado, que isso aí não foi uma noite específica, eram todas as noites e os jogos acirrados e nós tivemos, hoje a gente conversando assim, naquela noite foi uma noite legal também porque a gente começou a lembrar até da própria rivalidade que havia, né, entre as equipes e os atletas sendo trocados de equipe de um ano para outro em função disso, a organização em si que as empresas também tiveram nessa área esportiva e com equipes quase que, diríamos, com um semi-amadorismo, né, porque alguns atletas tiveram desempenho, muitos estudaram e aí foi uma das coisas interessantes, porque nós pudemos reunir alguns que hoje são pessoas muito bem posicionadas na sociedade em Santa Maria pela formação que tiveram e foi um, era um espaço cultural muito legal nesse período porque a gente dá uma olhada naquelas fotos naquele período, nós vimos as famílias inteiras dentro do ginásio, né, então coisas muito, muito legais assim, era aquele compromisso que a cidade de Santa Maria, a população tinha de ir ao ginásio se não tivesse alguém participando lá pelo menos pela prática esportiva, então foi um dos momentos também muito importantes para mim porque foi quando eu praticamente dei uma lançada na minha vida profissional e isso tudo marca, né, eu ingresso da Faculdade de Educação Física aqui do FSM, comecei trabalhando tanto no futebol de campo, mas no futebol de salão também, foram momentos maravilhosos e que eu, com muito carinho, eu guardo e com certeza as amizades que eu tenho naquele período se propagam aí. E na tua opinião, Dida, qual é o diferencial daquela época para os dias de hoje? Por que que parou? Por que que houve que morreu e não se teve mais uma época como aquela? Cândido, eu acho assim, ó, que uma das coisas que mais, que mais me chama atenção é que nós tínhamos áreas de cidade interiorana e que as atividades eram muito, muito poucas que, né, então a gente tinha o esporte, tinha o cinema, tinha alguma coisa assim e eu acho que essa história toda da tecnologia que veio, essa globalização, ela começou a dar mais, oportunizar outras coisas, outras atividades, outros modelos de lazer, outras coisas assim, e isso foi diversificando. Então, por que que aquele período, eu diria que ele, isso é um reflexo daquele período. Aquele período nós sabíamos, assim, as nossas equipes conseguiam treinar praticamente toda semana. As pessoas trabalhavam durante o dia e treinavam à noite. recebiam algumas ajudas de custo das empresas que, né, que faziam, buscavam, eram patrocinadores e recebiam alguma coisa. A partir, outra coisa também que nos complicou muito, e aí eu falo já agora enquanto gestor, é a condição de apoiamento financeiro para essas equipes, porque nós temos uma Constituição, que em 88 colocou algumas, algumas coisas que a gente tem que se ater a ela, sobre verbas públicas, sobre investimentos públicos. Em 2000, a lei de responsabilidade fiscal entrou pegando muito fortemente os gestores públicos na destinação de verbas públicas para essas atividades. E como nós vivemos, a própria lei de orçamento, a 8666 também, que coloca restrições, e como nós vivemos a cada ano, tu tem um novo imposto criado, alguma coisa assim, e as empresas hoje já não têm mais como investir antes, a gente sabe, eu posso testar porque a empresa não existe mais, mas a gente lembrava na época, assim, do Veículos Poço Bom, é um investimento que havia, né, e muito forte, e nem por isso deixavam de ser uma grande empresa, dejetava muito dinheiro na cidade de Santa Maria, né, o desenvolvimento, só que hoje eu acho que fica difícil, hoje nós não teríamos condição. O Veículos Poço Bom foi uma equipe que disputou campeonatos estaduais, praticamente sendo bancados pela própria equipe, né, pela própria empresa. E hoje, para que tu dispute uma competição a nível estadual é muito complicado. Nós já tivemos isso, nós falávamos assim nos anos de 8, 9, de 7, 9 até 89, e não muito distante dali, 8 anos já foi muito difícil quando o Job teve uma participação a nível estadual, que fez uma equipe maravilhosa, né, que foi um investimento pessoal de algumas pessoas ali, mas não conseguiu se sustentar, e depois isso com todo o empresariado que a gente tem. E também uma das coisas que eu acho muito difícil, assim, em Santa Maria, hoje nós não temos uma empresa genuinamente santamariense, né, que seja, que tenha esse poder de investimento. A maioria das empresas que nós temos na cidade aqui, elas são com razão social de fora, são de outros espaços, de outras cidades, de outros estados, e muitas das vezes eles preferem fazer um investimento nos seus próprios locais lá, na sua cidade de origem. Então é muito difícil tu chegar em uma empresa dessas hoje aí e pedir um patrocínio, alguma coisa mais forte, porque não tem essa ligação, não tem essa ligação com a cidade, essa raiz, né. E essa é a queixa maior dos nossos entrevistados que têm vindo aqui, futsal, vôlei, rugby, futebol americano, enfim, de diversas modalidades de esporte, né, o pessoal reclama sempre da falta de patrocínio, né, da falta de apoio. Isso, isso assim que eu tenho, eu hoje, a gente teve a oportunidade de participar, fazer uma reunião ainda dentro da secretaria sobre essas coisas, mudanças, né, que a gente vai desenvolver durante o ano. Uma das coisas que eu ainda falava com o professor Jean, né, e por quê? Porque o Jean, através da AVF, ela só teve uma retomada, deu um up, no momento em que eles, primeiro, eles buscaram uma personalidade jurídica, criaram uma associação, porque para eles captar recursos, fazer captação de recursos públicos, eles precisam ser personalidade jurídica. Foi um trabalho de início muito complicado e que a gente ajudou bastante ele na orientação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro, porque eles não conseguiam patrocínios. No momento em que eles tiveram uma organização maior, já facilitou e algumas entidades aqui de Santa Maria contribuem, não é um grande valor, mas eles já contribuem uma contribuição considerável. Agora, eu vejo, assim, com muito carinho também, uma das coisas acontecendo com a associação de Andebol, agora que está sendo Andebol, Santa Maria, criou uma associação e também eu falava com o professor Jorge, o professor tem que partir para essa personalização jurídica para que possa fazer buscas. Eu estive em Rosário do Sul fazendo uma palestra lá para o prefeito, secretaria, sobre gestão esportiva e dizendo para eles, não adianta, vocês não podem mais se preocupar em ter um dinheiro para dar, porque vocês não vão conseguir repassar esse dinheiro para uma entidade se a entidade não puder fazer prestação de contas. E os patrocinadores, as empresas que poderiam fazer isso, a maioria delas são de fora da cidade. Nós temos a dificuldade para o Internacional, nós temos a dificuldade para o Rio Grandense, e aí aqueles mais genuínos, aqueles mais novos santamarenses, eles não têm um poderio de chegar e alcançar, eu diria assim, mais que 5, 10 mil reais mensais. E hoje a gente sabe, para um investimento esportivo do nível que está, isso é ínfimo, perto do que se gasta. Então, é muito difícil isso, é uma queixa, todas as modalidades passam isso. Também, a partir do momento que Santa Maria criou a Lei de Incentivo ao Esporte, que ela foi criada no ano de 2008, exige-se que, para repassar, é uma renúncia fiscal, nós passamos essa verba através de entidades personalizadas. Então, tudo isso vai dificultando, existem verbas públicas destinadas em vários espaços, mas como buscar esse dinheiro é que, às vezes, a gente precisa se organizar um pouquinho mais. E é muito complicado a gente ver quando que naquele outro período era fácil. A prefeitura tinha ônibus lá, há um tempo atrás, ou precisava de um ônibus, tu vai lá e pedia prontamente se conseguir um ônibus para transportar ou alguma outra coisa assim. Hoje, para dar um ônibus, tu tem que entrar num processo licitatório, né? Tu tem que fazer toda uma licitação para aquilo. Então, a gente está tentando fomentar nossas ligas, fomentar as nossas entidades nesse aspecto. Se organizem juridicamente para que nós possamos encontrar, não brechas, encontrar condições legais para que se possa ajudar. E o potencial que nós temos na cidade de Santa Maria, né? Então, no passado, nós tínhamos a participação nos giros e até em algumas modalidades, muito mais pelo querer dessas entidades do que propriamente por um investimento financeiro da prefeitura que não tinha como fazer. Cedemos espaço, cedemos outras coisas, mas o dinheiro em si, que é o que precisa. Eu preciso, na minha equipe, eu preciso de dinheiro para eu fazer, né? Então, é complicado, né? Tá certo. Muito bem, é o Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, conversando nesta sexta-feira com o professor Dida Luiz Fernando Nunes, secretário de Esportes do município. Passou ligeira essa primeira parte do programa. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do Camisa 15. e vamos ao nosso canal. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Camisa 15, recebendo nesta sexta-feira o professor Dida Luiz Fernando Nunes, secretário de Esportes do município de Santa Maria. Vamos agora abrirmos a segunda parte com a matéria do repórter Felipe Laude sobre a equipe de aeromodelismo da Universidade Federal de Santa Maria com o projeto Carancho. Assista agora na sequência. Os pequenos aviões viram brincadeira de gente grande. Os modelos são réplicas de aviões reais, com uma proporção que chega a 40% do tamanho normal em algumas naves. Para comandar esses voos, mais de 120 pilotos do Brasil, da Argentina e do Uruguai participaram do segundo festival de aeromodelismo que aconteceu no final de janeiro na pista da Associação Santamariense de Aeromodelismo. O evento abriu oficialmente a etapa gaúcha do festival. Este uruguaio pratica há 12 anos o esporte e veio pela primeira vez a Santa Maria. Ele trouxe dois aviões semi-escala. Um semi-escala de Spitfire, de um avião da guerra, de segunda guerra, um avião inglês. E depois um Nemesis, um avião de carreira, um avião de carreira americano. O interesse pelo aeromodelismo veio desde cedo. Na verdade, o interesse meu no aeromodelismo surgiu quando eu era um moleque, que era um piá. Mas o meu pai não tinha condição de me dar, porque naqueles tempos era muito caro, porque era tudo japonês, japonês e era muito caro. Daí, passaram o santo, consegui fazer uma graninha e comecei. Além de passar o tempo, há quem vem para competir. Essa equipe de Curitiba participou na categoria escala de precisão. Ele trouxe um avião esporte, trouxe um avião escala, trouxe o avião J3, que é um avião escala também, que é a combustão e três jatos. Dois a hélice e três jatos. O que é isso que vocês estão fazendo aqui agora? A gente está abastecendo agora, colocando querosene. Esse aqui é um avião que tem uma turbina que vai seis litros de querosene e dois litros e meio de óleo para fumaça. O valor desses aviões varia de oito a quarenta e cinco mil reais. Uma boa pista pode garantir que o aeromodelo não estrague. Para quem não conhece, é uma das melhores pistas do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é a segunda melhor pista, porque é uma pista de grama, não é uma pista asfáltica. Então, se alguma coisa cair, ele não estraga muito o aeromodelo. Porque, tu pode ver, tem aeromodelo que custa trinta mil reais aqui, né? Então, é uma pista mais suave, o pôs é mais suave e é muito mais agradável a gente fazer um aeromodelismo numa pista de grama. A UFSM também esteve presente no Festival de Aeromodelismo. A equipe Carancho Aerodesign levou dois aviões que participaram da competição SAI Brasil no ano passado. Foram expostos os aviões da classe micro e da classe regular. O avião da classe micro é um avião um pouco menor que trabalha com motor elétrico. Já o avião da classe regular, que é a classe mais tradicional do aerodesign, é o motor a combustão interna e o avião tem as dimensões um pouco maiores. Para a próxima competição da SAI Brasil, que acontece em outubro, a equipe vai realizar alguns testes e desenvolver um novo projeto. A gente desenvolve alguns modelos para poder calcular o avião. Depois a gente parte para o desenvolvimento das peças dele e depois a gente fabrica. A gente fabrica dentro de empresas daqui de Santa Maria mesmo e depois realiza alguns testes de voo para chegar pronto para a competição, com tudo garantido. Alunos de qualquer um dos cursos de engenharia podem fazer parte da equipe. Para mais informações, acesse www.ufsm.br Ok, esta matéria então do repórter Felipe Laude, a quem agradecemos a participação aqui no nosso Camisa 15. Estamos conversando com o professor Dida, secretário de esportes do município de Santa Maria. Em que época tu assumiu a secretaria, Dida? Eu assumi a caneta, como a gente fala, em abril de 2012. Eu fazia parte já dentro do quadro lá, mas sem muito alarde, assim, trabalhava lá. E aí fui a convite do senhor prefeito, a partir de abril de 2012, eu assumi realmente a condição de secretário. E foi um ano complicado, né, Candice, até porque o ano eleitoral nós temos uma série de restrições de investimentos na área esportiva, porque a lei, a partir do dia 1º do ano, do ano eleitoral, ela nos impede de algumas ações. E eu acho que é certo, né, eu acho que é certo, porque nós não podemos nunca fazer do esporte alguma bandeira que não seja a bandeira esportiva. E a gente teve algumas restrições, assim, de investimentos, algumas atividades que nós poderíamos, nós tínhamos feito nos outros anos, no ano de 2012, não foi possível. Mas ainda assim, foi uma coisa bastante legal, até porque eu já trazia algumas experiências de ter sido coordenador esportivo do município há muito tempo atrás, quando era dentro da secretaria, junto com o professor Romildo Paz Oliveira, há bastante tempo isso. E a inauguração do centro esportivo, que foi com o evento de futebol de salão, ainda com a equipe na época da Triquesa, que veio jogar aqui. E eu estava lá trabalhando já nesse período, na área esportiva. Então, foi legal. Eu agradeço sempre a confiança do senhor prefeito que me depostou do estado. E a gente tem uma equipe boa de trabalho lá, então, estamos tocando. Como é que é trabalhar com esportes, com uma cidade como Santa Maria? Cândido, o que nós temos que... Eu vou falar, e por eu ser falante, às vezes as pessoas podem ter o entendimento, mas depois eu dou o direito a me procurarem até para que tenham entendimento. Eu falo que Santa Maria precisava de uma organização esportiva. Uma organização esportiva. Quando eu falo, eu não estou dizendo que as pessoas que tenham feito ou que façam esporte não estejam organizadas. O que eu digo é que nós temos que ter metas, nós temos que sentar, conversar, e ter um objetivo comum, deixar de lado vaidades, nós temos que ter um objetivo comum e sabermos que nós somos passageiros em todas as funções, em todas as áreas. Eu, enquanto treinador, eu acho que eu sou o melhor treinador, mas daqui a pouco vai chegar outro e vai tirar o lugar. Eu, enquanto atleta, sou, mas daqui a pouco vai chegar outro. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos fomentar muito a organização esportiva da cidade e eu sou um defensor ferreiro das ligas. Eu acho que as ligas precisam se organizarem e nós, enquanto secretaria, temos que fomentar a atividade dessas ligas. Então, eu, na nossa visão lá, não é função minha organizar o campeonato estadino. Um exemplo, o campeonato estadino é futebol. Quem organiza o campeonato estadino? A Liga Santamarensa é futebol amador. Através do presidente Danilo, que faz um trabalho maravilhoso, nós fomentamos para que ele faça isso. O campeonato estadino é futebol de salão. Quem faz? A Liga organiza. Nós damos espaço, pagamos a arbitragem, pagamos a premiação. Então, a gente vai fomentando, eu acho que essa é uma das funções da secretaria fazer, mas não ela organizar em si a competição. Nós temos que nos preocupar com a base. E eu vejo, é a base, eu falo do desporto escolar, e nós temos uma competição em Santa Maria chamada GESMA, em que eu tive a oportunidade, junto com o Romildo, criar isso lá no ano de 1986. O ano passado, teve a participação de 3.300 alunos, atletas participando de várias modalidades. Durante todo o ano, desenvolve a competição, tem premiação, tem arbitragem, foi feito um coquetel de encerramento, professores envolvidos. Então, a gente, desta forma, eu acredito que nós estejamos fomentando o desporto educacional, que é o que diz a Constituição. Lá no seu artigo 217, ela nos fala que a gente tem que fazer um investimento no desporto educacional. Criação de escolinhas. Nós temos muitas associações hoje em Santa Maria, muitas entidades organizadas, e que desenvolvem esse trabalho na associação. Então, a gente tem feito algumas parcerias. Eu fiz uma parceria muito legal no ano passado com o Sérgio, lá no Rio Grandense, que criou a Associação dos Amigos do Rio Grandense, e a gente fez uma cedência de sessão de espaços, algum material, alguma coisa para ele, enquanto a partida ele colocava algumas vagas e escolinhas para as pessoas desenvolverem. Então, a gente, dentro da secretaria, eu acho que fica fácil trabalhar quando a gente trabalha com parceria. A gente tem que criar essas parcerias, e nós temos procurado atender, na maior parte das vezes, aquilo que nos pede. Só aquilo que a gente fala, dinheiro não tem como, porque o dinheiro público para fins esportivos, ele tem que ser captado. Ele tem que ser buscado através da lei de incentivo ao esporte que existe em Santa Maria, e que as entidades vão, apresentam os projetos, e o Conselho Municipal de Esportes analisa e faz a destinação. Mas espaços públicos que nós temos, nós cedemos, alguma outra parte logística, esses campeonatos que saem em Santa Maria, muitas vezes, são subsidiados pela Prefeitura, através de convênios com as entidades. Então, a gente consegue dar um... Mas eu gosto de trabalhar com esporte, eu acho que é tranquilo, desde que nós consigamos ir. E essa organização é assim, juntar pessoas, sentar à mesa e fazer discussões, e encontrar a melhor forma de atender aquela pessoa que está louca por uma prática esportiva. Como é que é a procura por apoio da Prefeitura, pelas equipes da cidade aqui, Edida? Assim, é bastante grande, mas o bom, que hoje todas essas pessoas estão trabalhando com gestores. Tem pessoas que fazem gestão e que têm o entendimento das limitações legais que se têm. Então, claro, que ainda chegam pessoas lá nos pedindo, eu queria uma passagem, um transporte, para eu participar de uma determinada competição. A gente faz a explicação de que não tem como, porque eu não tenho um caixa ali onde eu pego o dinheiro e coloco. A gente tem que trabalhar em forma de um projeto, alguma coisa. E até eu cito como exemplo, tem várias entidades que desenvolvem, mas eu vou citando um exemplo assim. O Basquete de Santa Maria, a Associação dos Amigos do Basquete lá, que parece-me que tem que é o professor Tomé, que é o Tomé Lovato, que é um dos presidentes, alguma coisa. Eles apresentam um projeto, a Lei de Incentivo ao Esporte, dentro da Prefeitura, e eles fazem a participação da equipe nos campeonatos estaduais que tem. Então, o basquete está sendo representado com um auxílio financeiro da Prefeitura captado legalmente dentro dessa estruturação. Aí, quando sai o campeonato estadino de basquete, nós fizemos o pagamento da taxa de arbitragem e, às vezes, a premiação para a modalidade de desenvolver. Eu acho que isso é um modelo bom de ser feito no esporte. O judô, a gente sabe que Santa Maria tem uma história maravilhosa do judô. De que forma é isso? A Associação dos Amigos do Judô, eles captam recursos também da Lei de Incentivo, aí utilizam espaços nossos, ginásios e outros espaços que a gente cede. Quando tem um grande evento, a gente procura apoiar de alguma forma também, nessa forma mais logística, e aí vai saindo, vai saindo. Então, a gente tem uma procura bastante grande. Às vezes, a gente tem que dizer, realmente tem que dizer um não, porque o impedimento legal, jurídico, é muito grande. O Tribunal de Contas nos aponta, todo final do ano ele faz a cobrança de onde foi colocado esse dinheiro. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais do que nunca, né? Porque antes era muito tranquilo para o secretário dizer, ah, eu faço isso depois do prefeito que assume. Hoje nós somos solidários, né? Hoje não tem como fazer. Mas é muito legal, a gente tem bastante gente procurando lá, e pena que nós não possamos dar a atenção que todos mereciam e aquilo que pedem. Os projetos apoiados hoje ainda são o GESMA, o Judô Mãos Dadas e Canoagem na Escola. Tem mais algum, ou não tem mais algum desses, não tem mais? Nós temos, não, nós temos assim, o GESMA continua, o GESMA, ele até está caminhando para se tornar uma política pública, em que todo ano realmente ela tem que acontecer em forma de legislação. O projeto do Mãos Dadas é, porque nós temos a professora Aglaia que ela é cedida para fazer isso, e fora esse aporte todo, mas nós temos também, a gente tem grupo de hipertensas lá dentro, ainda que fazem um trabalho maravilhoso, foi criado na época do professor, doutor Enio Frasson, que foi um dos mentores. Nós temos os nossos alongamentos para a comunidade, nós temos atividades de escolinhas lá no ginásio do ORECO, nós temos muitas atividades internas nossas, e esses, nós não temos colocado muito a terminologia já do projeto, propriamente dito, porque esses projetos, eles são de entidades agora, são entidades personalizadas, que nós apoiamos. Então a canoagem, ela tem uma personalidade, e tem uma parceria muito grande com a universidade aqui também, que está ajudando maravilhosamente bem a professora Margareth. O judô tem uma personalidade, nós temos um apoio bastante interessante para a AVF na sessão dos espaços lá, para que eles desenvolvam, nós temos um apoio bastante grande para o Andebol também, com a sessão do espaço e algumas outras, então o próprio futebol salão que a gente faz, então a gente apoia, e os projetos não são mais específicos da nossa secretaria, porque nós vamos usando aquela história da parceria e entidade organizada, né? Então, é aquelas nossas ações internas lá, diárias, que se tem grupo de ginástica, grupo de dança, musculação, e agora, por esse advento aí que ocorreu, que nos causou um problema na cidade, nós temos uma quadra de grama sintética muito bonita lá no complexo do Oreco, não pôde ser inaugurada ainda em função desse período que aconteceu aí, mas está sendo utilizada pela comunidade, aí é uma quadra maravilhosa lá, em seguida nós vamos poder estar desenvolvendo alguma atividade nessa área também, por isso, então tem muitas coisas, as revitalizações, tudo que foram feitas dos ginásios, dos espaços esportivos que foram, o piso do centro esportivo hoje é um piso de primeiro mundo, foram investidos mais de 450 mil, e é uma quadra que está, para qualquer tipo de esporte, totalmente revitalizado, emborrachado, então essas coisas a gente vai ajudando, porque se nós não podemos passar o dinheiro, nós podemos pelo menos dar a parte logística para as pessoas utilizarem, então... Tá certo, bom, o nosso tempo já está quase esgotado, eu gostaria que o professor Dida nos falasse sobre a questão da infraestrutura esportiva na cidade, o que se fez e o que está em planejamento com relação à infraestrutura esportiva? É assim, eu acho, isso não é a teoria do achismo, mas a gente diz eu acho, é porque a gente já detectou isso, nós temos que criar mais espaços, uma das coisas que eu sempre tenho falado é sobre a criação de arenas esportivas, em que seria a colocação de areia em alguns locais, e agora aqui em Calnubi já está saindo uma aí em frente ao Margarida Lopes, que nos oportuniza alguns esportes deverão serem realizados, nós temos que criar bastante isso para que as comunidades possam fazer. Espaços públicos, nós temos os nossos ginásios, todos os complexos do CDM, o complexo do Guarani Atlântico, o complexo São Marcos aqui em Arroi Grande e o complexo do Oreco, que eles atendem essas comunidades da região. Mas nós temos que buscar mais ainda agora, e eu vou, devo cadastrar nessa semana agora, dentro do PAC 2, tem a possibilidade lá de um centro de iniciação esportiva que a gente vai cadastrar também. E nós estamos nessa busca constante, as revitalizações das praças que elas são da minha Secretaria de Revitalização, mas em parceria com as outras secretarias que são as responsáveis em si. Então nós temos o recurso financeiro que repassamos e as outras secretarias que fazem o desenvolvimento. E nós estamos buscando academias de terceira idade por toda a cidade espalhada aí, e o investimento a gente está buscando. Falta muito ainda, a gente sabe que falta muito, mas é para isso que a gente está trabalhando para que nós, se a cada dia nós tivermos uma melhoria numa área dessas, a gente já pode dizer que está avançando. Está certo. Professor Didas, secretário de Esportes do município, muito obrigado pela presença, obrigado pelas explicações. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo presente, vou guardar com muito carinho. Espero poder participar do jantar da próxima vez, não sabia, você não teria ido, logicamente, mas valeu, valeu pela lembrança, muito obrigado. foi uma época realmente brilhante, uma época de ouro do futebol de salão na época, não era futebol de salão. Bola pesada. Bola pesada ainda em Santa Maria. Peicos Portobom, Portela, Dínamo, Brama, quantos equipes tinham. Foram. Ginásio completamente lotado. Obrigado pela presença, professor. Obrigado pelo convite, cara. A nossa dica de hoje é o DVD, DVD chamado Heleno, sobre a vida do jogador Heleno de Freitas, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que se consagrou no Botafogo, jogou no Vasco, jogou no exterior, seleção brasileira, não disputou a Copa de 50 porque estava lesionado, senão seria titular. Um DVD, um filme de José Francisco Fonseca, o diretor. É um filme preto e branco, a bela fotografia, mas é um filme muito fraco, na minha opinião, o coteiro é muito fraco, deixa muito fraco, muito a desejar porque se baseia quase que única e exclusivamente na vida pessoal e amorosa do Heleno de Freitas, deixando de lado a parte do futebol. Mas vale a pena assistir, para quem quer saber como foi a vida e principalmente como foi o fim, triste fim, do Heleno de Freitas, que era um jogador muito temperamental e apelidado de Gilda pelos torcedores. Na época, havia o filme Gilda, com a Rita Hayward e o Glenn Ford e ela era uma mulher temperamental nesse filme e ele, como era sempre muito bem vestido, cabelo engomado, sempre com as melhores roupas, foi apelidado de Gilda e era chamado assim nos estádios pelos torcedores. Tá bom, pessoal? Esse, então, foi o nosso Camisa 15 que teve a produção do Luiz Valério Seles, a participação do repórter Felipe Laude. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais convidados, com mais informações do nosso esporte amador e profissional. Obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima sexta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho